Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, Bruno Coimbra. O PSD é mesmo partido que não tem moral para poder exigir o que quer que seja, porque, porque, sistematicamente, está contra todas as medidas que vão ao encontro dos princípios que Vossas Excelências defendem. O PSD, nas propostas que fez ao decreto-lei que citou, propôs, entre outras coisas, espantosa, classificar como recolha seletiva a recolha conjunta de bioresíduos misturada com outros resíduos. Isto é proposto por Vossas Excelências. O PSD voltou a apresentar a proposta em que se deve devolver aos municípios a TGR, como nos é atribuída, por falta de apresentação de candidaturas. O PSD é a favor da total irresponsabilidade naquilo que é a gestão de resíduos em Portugal. Olhe, Sr. Deputado, concluo citando o Chico de Buarque. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.